Foram cinco dias de lutas em dez modalidades, ringues montados no Centro de Eventos Astério Rigon, onde foram disputadas oito modalidades, e outras duas no Dolivar Lavarda e Largo da Liberdade. Ao todo, entre atletas, técnicos e árbitros, vieram a Pato Branco duas mil pessoas de 71 municípios paranaenses. É a quarta edição do Paraná Combate. Teve duas categorias, juventude de 15 a 17 anos e adulto acima de 18 anos. A concentração da maior parte das lutas no local ajudou atletas, técnicos e especialmente o público. Quem está aqui assistindo ou está competindo consegue gravitar em todas as modalidades. Então, eu dar um tempinho, eu vou ali e assisto o kickboxing, dar um tempinho, eu vou lá e assisto o wrestling. A maioria das pessoas não conhece essa modalidade, né? E a gente saindo de uma Olimpíada e proporcionando uma oportunidade dessa para as pessoas, para mim é muito bacana. O Paraná Combate faz parte dos jogos oficiais promovidos pelo governo do Paraná e realizado pela Secretaria de Esportes. A competição tem a parceria das federações das modalidades e conta ainda com 300 inscritos, entre comissão técnica, staff e dirigentes, além de 250 árbitros e profissionais contratados. e na Kotboombeira também tem a particular formação de pesquisas.